Entre no site votarquiteto2023.com.br. Na tela, clique em entrar com gov.br no botão azul. Na próxima tela, digite o CPF e clique em continuar. Agora digite a senha de acesso ao gov.br e clique em entrar. A página de votação vai abrir onde você pode clicar na chapa de interesse ou em branco. Também pode digitar a chapa de interesse, como ela aparecer na tela. O nome do voto aparecerá abaixo da barra de texto. Se estiver correto, clique em confirmar. A próxima tela é de confirmação, para garantir que o voto está correto. Clique em confirmar. Pronto, você votou na chapa escolhida.